Tô chegando no lugar de encontro, tá ligado? Pra encontrar a mina. Só temos um problema técnico aqui, rapaziada. O Chevette eu não sei não, mano. Se vai aguentar chegar, galera. Porque do nada aqui ele morreu, tá ligado? E não ligava. O bagulho ficou louco. Ficou daquele jeito, tá ligado? Achei de ter um Chevette de ser. E detalhe, ele não pode deixar morrer. Tá até assoviando, tá ligado? Tá parecendo o 911, rapaziada. Tá parecendo o Porsche 911. Muito louco esse Chevette, rapaziada. Não dá, mano. Chevetteiro aqui não dá, mano. Cadê o banco? Onde que leva o banco pra frente aqui? Aí, que eu sou baixinho, né, mano? Rapaziada, Chevetteiro é uma coisa estranha, mano. Tô achando que, mano... Sei não, esse motor é quente, tio. Tomara que chegue ali, mano. Já é perto, já, mano. Deixei o R8 aqui perto junto com o Ian, tá ligado? Porque, se caso a mina não for interesseiro, eu não queria andar aqui, né, mano? A gente vai tentar armar aí uma trollagem pra ela, né, rapaziada? Não tô nessa aqui, não. Não tô nessa aqui, mano. Tá bonito, hein? Ó, chevetteiro aqui, rapaziada. Tá indo aqui indo, tá ligado? Mas ele tá um pouco estranho, mano, em algumas coisas, mano. Não sei o que pode ser, tá ligado? Não sei o que pode ser. Não sei, mano. Deixa eu ver por aqui, ó. Ai, morreu aqui, rapaziada. Ai, meu Deus. Eu tô chegando no trânsito. Oi? Oi? A Anne? É eu, o Mike, tudo bom? Beleza. Deixa eu só tentar ligar aqui o carro aqui. É esse aqui. Espera aí que eu tô tentando ligar aqui que ele não tá ligando. Viu? Não, isso aqui não tem nada a ver. Você não ajuda eu a dar uma empurradinha aqui? Você acha que eu vou ajudar mesmo? Pode que não, né? Pra mim conseguir ligar ele? Ai, desculpa, mas... É sério, meu. Hã? Pra mim você ia vir pro outro carro. Então é porque, tipo assim, esse aqui é o meu carro dourado, sabe? Poxa, mãe. Não tem a ver só porque eu já não tô no dia bem. O carro já deu problema aqui. Você vai ficar falando assim do carro. Aí é complicado, viu? Hã? Ô, louco. Esse carro aqui é novo, é top. Você não me ajuda a dar uma empurrada, não? Pode empurrar só a gente, pode empurrar. Me ajuda a dar uma empurrada aqui no carro? Não. Tá louco, mas, meu... Tem a ver os bancos do carro, não custa nada, entendeu? Vou pegar e... E aqui só me ajuda a dar uma empurradinha? Ai, o carro caiu. Quem que vai andar isso daqui? Não vai ajudar a empurrar. Me ajuda a dar uma empurradinha aqui pra tentar dar um tranco? Ajuda mesmo. Poxa, sério mesmo? Sério? Ah, quem que vai empurrar isso aí? Ó, eu vim te encontrar aqui no maior bom coração aqui, fazer isso. É, se pra mim você ia vir com outro carro. Poxa, hein? Me dá uma forcinha aí dando empurrada? Rapaz, tranquilo. Tô tentando ligar aqui no bar. Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Vou tentar arrumar aqui pra nós sair. Pai, eu não vou deixar esse carro. Hã? Eu não vou deixar esse carro. Mas por quê? O carro tá tudo bem, tudo bom. Meu, o que que tem a ver o carro? O carro é top. Não rola mesmo? Não. Você podia me dar uma ajuda aqui, né? Vou tentar ligar ele. Não, não. Sério, mano? Com esse carro eu não fui no carro. Ô, louco, mano. Vou tentar fazer ele funcionar aqui. Vai tá difícil. Ô, beleza? Ô, você não ajuda a dar uma empurradinha aqui, não? Não, não. Ajuda mesmo? Não, não. Ela não quer ajudar a empurrar aqui, mano? O que é que tem que ir pra frente ou pra trás, mano? Caraca, hein, velho? Certo? Certo e por aí. Ok, vamos... Foi pra lá, vamos vir pra trás aqui. Sim, foi pra lá, tem. É. Comi, comi. Morreu, tá? Morreu. Tá, filho. Agora eu vou colocar ele na rua, vai ali. Eu vou fazer ele ligar, você vai ver. Vem. Vem pra trás? Vem. Puta pica. Caralho, velho. Pichinho pesado. Ah, tem que ligar? Deixa eu entrar dentro. Puta pica, rapaziada. Vem, eu tranco, mano. Caraca, mano. Não tá indo, rapaziada Vamos dar um embalo ali pra passar esse quebrão Descendo ali ele vai Acho que eu tenho que engatar antes, tá ligado? Carro velho, né mano? Já pensou se desgoverna? Calma aí, calma aí É, deixa eu ver se eu consigo engatar ele Não estragou Vamos ver, travou, né? Vamos ver, acho que agora vai, mano Vai Caraca, inscrito Como que você chama? Fortunato Fortunato Uma lenda Como foi, Rino? Olha Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Estragou, hein? Rapaziada, deu ruim aqui, mano Chevette não liga, tá ligado? Eu acho que esqueminha ali Nós já perdeu, né, rapaziada? Porque O carro morreu na frente da menina, mano Agradeço esse cara aqui que me dá uma força empurrando aí Valeu, mano Mas eu acho que daqui eu vou empurrar ele pro brejo Que ele não vai ligar não, você viu, né? Ele tava ligando, mano, certinho? Já era, mano, e agora, hein, velho Rapaziada, hein, cheveteira, mano Que que deu, mano Aí ferrou, hein, mano Aí não dá nem graça mais de voltar lá atrás da menina, hein, mano Eu vou por acaso Passei a maior vergonha da minha vida, acho que agora não encontra, hein, mano Das últimas vezes eu ia pro Uno E o Uno pelo menos liga, né O Uno não acontece isso, mano Eu não sei o que que deu aqui, tá ligado? Vou tentar ele pegar e descobrir, né, mano Vou tentar descobrir Valeu, mano, eu vou Vou levar ele até um posto de gasolina aí embaixo Vou tentar deixar ele ali Beleza Daí eu vou tentar resolver Valeu, hein, mano Tamo junto, hein Ai, rapaziada Eu vou ter que pedir pro Ian levar o R8 pra mim, mano Só tem um porém O Ian nunca dirigiu o R8, mano Eu não sei nem se ele sabe dirigir o R8, rapaziada Então, oxe, Maria Esse vídeo aqui deu problema, hein, tio Esse vídeo aqui deu problema, hein Você tá doido, filho Tá doido Meu Deus do céu Ai, caramba Deu pau em tudo Eu acho que Nossa, pra ajudar o posto de gasolina não é É em outro lugar Ai, caramba Bom, então eu vou descer aqui Vou deixar o carro ali no final da rua Não tem onde deixar, mano Vou deixar ali E aí Tentar guinchar ele De fazer alguma coisa Vamos ver O que nós faz Não sei Não faço ideia Rapaziada Voltei aqui pra casa Com o seu chevette aqui no canto aqui, tá ligado Tá quase subindo ali em cima já Pra guardar, né E, mano, passei vergonha, hein, velho Que vergonha, cara Sério, galera Passei vergonha hoje, mano Eu achei que eu ia trollar a menina, tá ligado Porque ela é interesseira, né Deu pra ver que na hora que eu cheguei Que o chevette, ela me esculachou Vocês lembram aí, né Vocês viram isso Só que eu passei vergonha Porque eu não achei que o chevette ia morrer ali Bem na hora que eu chegasse Pra falar com ela E que depois não ia nem ligar mais, né A sorte aí que a gente encontrou Um inscrito do canal Queria mandar um abraço aí pra ele Que ajudou a gente a empurrar o carro E chegar até uma descida ali Pra parar o carro e pedir um guincho O guincho trouxe o carro aqui Veio direto no embalo E entrou aqui dentro, mano Vai ficar por aqui mesmo Eu sei que essa vergonha que eu passei hoje É no débito porque eu já passei ao vivo E eu vou passar de novo Aqui no YouTube pra vocês Mas não vamos desistir do chevetão não, né Rapaziada Eu vou levar ele pra fazer alguns ajustes E da próxima eu vou de Uno Ao invés de chevette, né mano Enquanto o chevette vai fazendo os acertinhos nele Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo A opinião de vocês é muito importante Manda o canal aí pra todo mundo Tamo rumo a 14 milhões de inscritos Conto com a ajuda de vocês aí, ó Beleza? E bom, rapaziada Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E até a próxima E até a próxima E aí